Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre algumas escolhas dos perfumes que eu tenho, que eu acho que são a cara do ano novo, a cara de festas, momentos de alegria, tá bom? Vou tentar ser bem rapidinho. Eu trouxe aqui hoje, esse aqui é um dos últimos que eu adquiri, que é o Hair Choice. O Hair Choice, ele é um similar ao My Way de Georgia Armani. É floral branco, tem tuberosa, tem jasmin, ele tem uma excelente projeção, uma excelente fixação. Ele é da marca La Rive, é uma marca polonesa que trabalha com inspirados. Tem uma excelente qualidade, o pessoal costuma dizer, é o primeiro que eu tenho deles, mas costumam dizer que não tem grande fixação, mas esse aqui posso garantir. Tem uma pele mais seca, não é muito boa pra fixar perfumes, mas esse aqui me surpreendeu. Eu tive a oportunidade de sentir o cheiro do My Way. Gente, são muito próximos, viu? Tem uma similaridade incrível. Porém, no My Way, a tuberosa, ela se destaca mais. A tuberosa é uma flor que traz, ela é extremamente diferente. Ela traz um cheiro um pouco achicletado, que lembra um pouco de uva. Aqui, o que destaca mais, diferente do My Way, é o jasmin, que eu amo. Amo o cheiro tanto da tuberosa quanto do jasmin. Aqui, o jasmin tá bem adocicado, maravilhoso. Um perfume que vai render elogios aí. Outro perfume que eu acho que é, assim, extremamente festivo, pra quem quer chegar, assim, chegando, é esse perfume aqui da Virginia Fonseca. É extremamente parecido com o Landerti. Extremamente parecido. Também tive a oportunidade de sentir o cheiro. É maravilhoso. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse perfume, porque, gente, ele fixa, assim, 24 horas. Ele é muito forte, muito incensado. O pessoal gostou muito desse perfume, mas, assim, cuidado. Pouquíssimas borrifadas. Eu só consigo usar uma dele à noite. Esse aqui dá pra você usar durante o dia com poucas borrifadas, tá? À noite você pode aplicar mais. E agora, fim de ano, esse tempinho de chuva e tal, gente, combina super. Esse aqui é a mesma coisa. No calor não dá. Vai te sufocar, vai te incomodar. Incomoda, inclusive, as pessoas que estão perto. Ele é muito forte. Muito mesmo. Outro que tem, que eu achei, assim, extremamente parecido com ele, foi um da Boticário. Esse aqui, ó. Lili Lumiere. Eu só tenho ele em canetinha. Gente, vale super a pena, viu? Essas canetinhas aqui. Principalmente se tiver em promoção. Porque esse Lili aqui fora da promoção, se não me engano, ele é uns... Acho que cinquenta e poucos reais. Cinquenta e nove reais. Alguma coisa assim. Só vale a pena em promoção. Eu paguei, acho que, uns dezoito reais nessa aqui. Ela tem dez... Dez ml. Muito potente esse perfume. Também gruda. Gruda. Ele é bem parecido com o da Virginia Fonseca. Pra quem gosta do Landerti e não quer gastar, não pode gastar, esses dois aqui são muito semelhantes. Eu gostei mais do Lili. Porque o Lili é um pouquinho mais suave. Esse é o Lumiere, né? Ele é um pouco mais suave. Ele é mais bem trabalhado. O da Virginia Fonseca é uma bomba. É muito forte. Muito forte mesmo. Tem aqui também, pra quem não gosta de perfume muito doce. Esse aqui, ele é o essencial tradicional. Gente, maravilhoso. Floralidade rosada. Ele é o que o frasco representa. Suave, elegante. Um pouquinho atalcado, mas bem pouquinho. Não é doce. É adocicado, mas é o doce que vem do dulçor das rosas mesmo, tá? Aqui, ele tem jasmin também. Gente, qualquer perfume que tem jasmin, acho que eu vou gostar. Ele tem sândalo também, que traz uma certa maciez, tá? Projeção, fixação, muito boa também. Moderado. Bom, trouxe aqui também, gente, pra quem ama o Light Blue. O Light Blue você pode usar o ano inteiro, em qualquer ocasião. Tem gente que é extremamente apaixonada por ele, né? Eu tenho esse aqui, o nome dele é Light, da marca Ciclos. Por acaso, eu o encontrei numa loja aqui da minha cidade, lá na Lidy. E ela borrifou na fitinha olfativa. Eu fiquei, gente, mas esse perfume me lembra algum outro. Ela falou, ah, ele é similar ao Light Blue. Eu falei, gente, mas não é possível, porque eu não dou certo com o Light Blue. Eu trabalhei numa loja, o meu primeiro emprego foi numa loja de perfumaria, perfumes importados, etc. Gente, o povo era enlouquecido com o Light Blue. E nos primeiros meses que eu trabalhei lá, eu tinha muita dor de cabeça, eu passava muito mal com os perfumes. E eu espirrei na pele, o Light Blue, e simplesmente não deu certo pra mim. Um cheiro extremamente ácido e, ao mesmo tempo, azedo. Pra mim, não deu certo. Tive a oportunidade, uma vez, um Dutch Free, experimentar também. Queria muito gostar dele. Borrifando na fitofativa, eu gosto, mas na minha pele não casou. Porém, esse aqui, gente, ele é mais adocicado. Ele não tem aquele limão tão ressaltado como tem no Light Blue original. Gente, vale super a pena. Isso aqui é super baratinho, 60, 70 reais você compra. Isso aqui é maravilhoso, é super festivo. Eu amo, amo. Pra mim, casou super bem esse perfume. Outro, pra quem não gosta muito de perfume doce, extremamente doce, e, às vezes, não sabe nem o que usar. Lili tradicional. Eu tive o Lili tradicional. Na época, era até aquele frasco que vinha a bombinha. Ele é muito forte, muito marcante. É muito bom, mas é pra quem gosta desse estilo de perfume. Muito marcante. Eu tenho essa bruma, que ela é uma bruma hidratante. Eu não consigo usar como simples hidratante. Isso aqui, pra mim, é um perfume, tá? Fixa o dia todo esse perfume aqui. Às vezes, se você tá com dúvida no que usar, esse cheiro aqui não tem erro. Pra qualquer ocasião, acho que durante o dia incomoda um pouco, tá? Mas, à noite aí... Ah, e pra quem vai, às vezes, passar a virada de ano em clube, ou o pessoal, às vezes, viaja pra praia, tá? Esse ciclos aqui vai casar super bem. O essencial tradicional também, porque não é tão doce, né? Outra canetinha que eu adquiri recentemente foi desse lançamento do Boticário, o Florato Flor D'Eclipse. Elas me deram uma amostrinha e eu não gostei do cheiro. Aí, ela não leva canetinha pra você experimentar, porque é outra experiência olfativa. Realmente, gente, aquelas amostrinhas, dá pra você conhecer mais ou menos ali, ter uma ideia mais ou menos, mas é totalmente diferente quando você espirra na pele, né? E quando você só põe aquelas gotinhas. Esse Florato D'Eclipse, gente, ele é bem bacana. Ele tem algo nele que é meio efervescente, assim, parece um champanhe, alguma coisa desse tipo. Eu não sei o que que é, parece que tem uma rosa turca nele, magnólia. Eu não consigo sentir magnólia, mas tem aqui. Ele é bem elegante, gente, a cara do Réveillon. A cara do Réveillon, dá pra usar durante o dia, dá pra usar à noite. Esse é um dos últimos lançamentos do Boticário, Florato Flor D'Eclipse. Tenho aqui também um perfume, pra mim ele é meio contraditório, porque não curti esse perfume, não curti. Esse aqui é o 212 Sexy, tá vendo que tem uma bolinha só, ele tem um suportezinho aqui no meio e tem uma outra bolinha do outro lado, né? Cada bolinha, se não me engano, são 30ml, 25, 30ml. Eu comprei pra dividir com a minha cunhada, eu fiquei com uma bolinha, ela ficou com outra. Gente, é muito forte. Esse perfume aqui, acho que ele é de 2004, dizem que ele foi um sucesso, um sucesso. Ele tem nota de algodão doce, tem caramelo. Gente, mas pra mim, o que predominou na minha pele, o que ressaltou foi a pimenta rosa. A pimenta rosa dele tá bem na saída. E esse perfume é um daqueles também que duram uma vida inteira. E a pimenta rosa, ela me incomoda um pouco. Perfumes que tem essa nota de pimenta rosa acabam me incomodando. E essa aqui, ela é logo na saída. Na minha pele, não deu certo, não casou, me incomoda. Na fita olfativa, umas duas horas depois, começa a aparecer um pouquinho desse algodão doce. Se torna um pouco mais agradável. Mas na minha pele, o que ressalta, não tem jeito. Foi essa pimenta rosa e ela tá muito, muito, muito forte. Então, pra mim, não deu. Mas, extremamente festivo. Dizem que isso aqui foi um sucesso com as adolescentes. Assim, eu acho que ele não combina muito com o adolescente, porque ele é muito forte. Mas, como eu falei, foi lançado, acho que em 2004. Dizem que foi um sucesso. Mas, né, é uma questão de gosto. Mas combina muito com festas aí de fim de ano, festas no geral. Um dos meus preferidos é o Lady Millian. Olha a cor dele. Gente, isso aqui, ele é muito perfeito. Ele tem uma nota de mel muito maravilhosa. Ele é bem ambarado. Ele é doce, porém, não é doce gourmand. Não é doce melado, tá? Ele traz uma elegância, uma sofisticação, tá? Acho que só pode ser usado à noite, tá? Em momentos especiais. Mas eu deixo ele pra momentos especiais, assim, fim de ano, às vezes até no Natal, um casamento, alguma coisa assim. Maravilhoso. Impossível passar despercebida. Mas não é aquele perfume estilo Landerti, Virginia. Fão ser aquele, como se diz, eles chegam antes de você. Você nem chegou e o cheiro já tá exalando. Esse aqui, ele tem uma excelente projeção. Mas, gente, ele não incomoda, na minha opinião. Claro, cada um, né? Tem pessoas que não suportam perfume. Não conseguem usar perfume. Passam mal, tem dor de cabeça. Mas esse perfume aqui, gente, eu acho que não tem erro. Ele é muito, muito, muito maravilhoso. Ele é muito potente. Tem uma nota de mel, como eu já falei. E essa nota junto com a flor de laranjeira e o jasmin, são elas que trazem a docilidade, tá? E é o que eu falei. Ele não é melado. Ele é extremamente elegante. Ele é fino. Ai, ele é muito gostoso. Muito gostoso. Então, esse aqui é o Lady Million de Paco Rabanne. Depois dele já vieram aí, acho que os dois flunkers. Outro perfume que eu acho, alguns gostam, outros não. Eu mesmo, até hoje, eu, assim, hoje eu gosto. Mas quando eu comprei, eu comprei pela internet, né? Não testei. Eu achei um pouco estranho. Esse aqui é o Botica 214 Musk e Cedro. Gente, é um perfume, pra quem não gosta de perfume nada doce, nada doce, zero açúcar. Ele é isso aqui, musk, extremamente limpo. O musk traz limpeza pra fragrância, né? Cedro é um tipo de madeira, né? Geralmente ela aparece mais no dry down. E ele é extremamente especiado. Ele é um perfume extremamente chique. Não agrada a todos. Eu aprendi a gostar desse perfume. Ele tem uma nota de especiaria. Eu não sei se consta na pirâmide dele, mas na minha pele é canela. Do início ao fim, canela. Eu estou encantada por esse perfume. Eu me acho super, super, que combina com festas, fim de ano, qualquer ocasião festiva. Eu não acho que é pra você usar durante o dia e sair batendo perna aí. Ele é mais festivo. Gostei muito dele, tá? Outro aqui, que também é lançamento. Olha quantas canetinhas, né? Isso aqui é muito bacana pra você conhecer a fragrância. Esse aqui é o Gold Glam. O Glamour Gold Glam, tá? Floral branco, tem flor de laranjeira, tem jasmin, tem tuberosa. Não sinta tuberosa aqui, tá? Ele é muito elegante. Ele é bem docinho. Só que é o doce trago... É o dulçor. Ele não é doce, né? Ele tem dulçor das flores. Eu sinto bastante o jasmin aqui. E eu sinto nele também algo como se fosse uma especiaria também. Não tem... Não tá descrito na pirâmide olfativa dele, mas eu sinto como se fosse uma canela. Ele é bem gostoso. O pessoal não curtiu muito. Eu vi muitas resenhas massacrando esse perfume aqui. Mas ele é bem gostosinho. Eu não compraria o grande. Essa canetinha aqui, 10ml. Dá pra fazer a festa aí. E achei ele muito glamuroso realmente, né? Pra qualquer ocasião festiva aí, ele vai bem. Outra canetinha que eu tenho, essa aqui, é esse perfume... Ai, gente, esse perfume aqui... Nossa, muitas pessoas falaram mal dele também. Esse aqui é o 214... Da mesma linha desse aqui, tá? O vidro é igual esse aqui, né? Essa... Essa ânfora lapidada. O líquido dele é bem roxinho, tá vendo? Esse aqui é o 214, verano, em Firenze. Ele traz notas de morango, morango silvestre, tá? Eu não sei o que acontece. Mas eu não senti absolutamente nada de morango. Eu sinto uva, uva. E é o seguinte, quem gostar dele, vai gostar do Hair Choice. Não se parecem, não são iguais, tá? Não são iguais. Mas eles seguem ali uma floralidade, algo que me lembrou. No caso, a tuberosa daqui, ela tá bem calminha, mas é como se fosse esse morango aqui. Eu acho que esse morango silvestre é que traz esse cheiro meio que de uva, né? Pra essa fragrância super refrescante. Ele é azedinho. Não é refrescante, ele é azedinho. Qualquer ocasião, ele vai super bem, tá? Acho que inclusive clube, pro pessoal que vai passar na praia aí, ele vai casar super bem. Ah, eu falei aqui do Ciclos, do Light, da Ciclos. Gente, esse splash aqui, eu até trouxe pra falar, é o Manga Rosa e Água de Coco da Matura. Ele tem uma saída que me lembra muito o Light. A saída, tá? Não tem cheiro de manga. Água de Coco, então, obviamente não. Mas ele é muito refrescante, gente. Praia, clube, vai super bem. Isso aqui é super baratinho. E me lembrou um pouco, tá? A saída. Esse cheirinho de limão mais docinho, como se fosse uma limonada. Muito bom, muito gostoso. Um outro perfume aqui que eu acho, assim, pras pessoas que não gostam muito, assim, de cheiro doce. Esse aqui é o Instance Harmonia. Gente, ele é puro algodão. Limpo, limpo, limpo. Cheiro de banho tomado. Eu acho que ele chega a ser energizante. Todas as vezes que eu uso esse perfume, eu me sinto tão bem. Algumas pessoas dizem que ele não combina pro dia. Mas eu acho que uma, duas borrifadas, ele me revigora. Traz, assim, quando eu não quero algo doce, algo muito... Ele é potente, porém é um potente limpo. Sabe? Puro cheiro daquela semente do algodão. Bem adocicadinho, assim, adocicado na medida, limpo. Eu gosto muito dele. Outro perfume que eu acho extremamente festivo é esse aqui. É o La Victoria de Eudora. Esse é o tradicional. Opa! Porque depois lançaram o... Acho que é Intense, La Victoria Intense. Eu não sei, é um vermelhinho. Gente, no princípio, nas primeiras borrifadas, nos primeiros dias de uso, não curti, não gostei. Até comprei porque assisti a resenhas maravilhosas. Algumas pessoas diziam que eles parecem com um Prada Candy. Para o meu olfato, nada a ver, tá? Esse perfume, ele é bem atalcado. Eu amo perfumes atalcados. Perfume atalcado, como que eu explico? É um cheiro... Como se fosse um cheiro de talco mesmo. Um cheiro seco, tá? Porque tem fragrâncias que trazem cremosidade. Esse traz um cheiro seco. Ele é abaunilhado. Quando ele chegou, ele era transparente, tá? Ele vai amarelando. Fragrâncias que tem baunilha tendem a ficar bem escuros, tá? Ele é amendoado. Ele é muito gostoso, tá? Não é muito doce. Ele tem um doce... Mediano. O que destacou nele aqui pra mim é que ele é bem atalcado. Então, eu comecei a gostar muito dessa fragrância. E acho que ele combina muito com o fim de ano, com festa. Para o dia, para a noite. Ele não tem... Não tem erro. Outra fragrância, pra quem não gosta de perfume, mas quer estar com aquele... E com aquela brumazinha perfumada, esse aqui é o menta e alecrim da Granado. Gente, só de olhar pro frasco, já dá uma refrescância, né? Parece que o frasco tava na geladeira, tá geladinho, né? Menta e alecrim, pra quem quer... Tem alguma... Como que eu digo? Eu me esqueci da palavra, mas... Quem não quer usar perfume, né? Extremamente revigorante. Puro cheiro de hortelã. Hortelã de casa de vó? De horta de vó? É isso aqui. Ele é... Gente, ele é muito reenergizante. Revigorante. Pra quem tem algum tipo de superdição, essa é a palavra. Eu acho que passar a virada com ele... Vai abrir os caminhos aí. Vai reenergizar. Gente, é muito gostoso, tá? O alecrim, eu quase não sinto aqui. Ele tá aqui só pra dar uma baixada aqui nesse hortelã. Pra não ficar extremamente forte. Mas é o que predomina é o hortelão. Como se fosse um hortelã bem docinho, tá? Eu acho que esse hortelã... Hortelã não. Esse menta e alecrim. E esse instância harmonia. São os mais indicados pra quem não curte, assim, tanto perfume, mas quer passar com um cheirinho gostoso e quer passar a virada do ano com um cheiro reenergizante, bem gostoso. Bem, gente, esses aqui são os meus perfumes que me lembram festa, principalmente agora virada de ano e é isso. Gente, queria desejar pra vocês um excelente ano novo. Vamos ter muita fé, muita fé. Entreguem tudo nas mãos de Deus. Com muita fé. E tudo Ele fará por você. Se você tá triste, não se desespere. Não entregue a tristeza. Faça tudo que você conseguir pra que você consiga ter um ano novo de 2023 diferente, feliz. E eu posso te garantir, entregue nas mãos de Deus. O resto Ele faz por você. Tenha fé. Eu tenho certeza que o 2023 vai ser o seu ano. Vai ser o nosso ano. Vai ser o ano da saúde, o ano da alegria, o ano da paz, o ano das conquistas. Eu tenho certeza. Abraço, gente. Até mais. Tchau.